Na cidade de Caratinga, os bombeiros foram acionados para o resgate de cadela que ficou presa no vão entre dois muros da escola municipal. Gente do céu! Olha lá o caramelo lá. A escola municipal Barquinho Amarelo. É, e o cão é amarelo também lá. No bairro Santa Cruz, olha lá, ele é resgatado. Os militares usaram um cambão e um balde, né? A cadelinha não tinha ferimentos ou sinais de doença, mas ela estava com coleira. É, então quando está com coleira, é sinal que é bem cuidado, né? Pode ter fugido. O dono não apareceu no local, né? Alunos e professores das escolas hidrataram a cadelinha. Olha lá, deram alimento para ela e tiraram foto para comemorar o salvamento. Como é o nome dela? Ô, Felipe, sabe o nome dela não? Tem não, né? Olha lá a carinha dela, Caramela. É, foi batizada de Caramela.